E aí rapaziada do canal Cabretinho Dica de Pescas, beleza? Tudo beleza com vocês? Hoje eu e o Vitor aqui ó, fazendo uma pescaria aqui no pesqueiro Nova Era na cidade de Tupeva Vamos tentar aí alguma coisinha aí, algumas iscas aí galera, vamos acompanhando aí Beleza? Fica ligado aí que a gente vai dar umas dicas pra vocês, nossas iscas que a gente está usando E se nós conseguimos alguma coisa aí, beleza? Acompanha nós aí, fica ligadinho aí que já já tem peixe na linha aí galera Bora pescar pessoal, bora lá Pessoal, aqui o Vitor vai mostrar também agora pra vocês o esquema que ele está usando, tá? Eu estou na mafiche por enquanto de fundo e estou usando um outro sistema, ele vai mostrar agora o sistema que ele está usando O sistema que eu estou usando, vocês podem ver, é a ração normal, tradicional do pesqueiro que a gente usa aqui com a cevadeira, certo? Aí a gente está colocando aqui, vai, um metro de boinha aqui ó, de cagueteinha E mais uns três metros de, mais uns três metros de chicote que a gente está fazendo esse sistema aqui É um dos sistemas que a gente está usando hoje aqui na pescaria É isso aí, estamos usando a ração do pesqueiro, a ração do pesqueiro aqui ela é maiorzinha e ela é macia, então ela não quebra Então a gente está usando esse sistema aí também, vamos ver o que vai dar galera Quem sabe até aí a parte da tarde a gente consegue pegar alguma coisa, fica ligado aí Vai dar tudo certo, vamos lá Fica no visual Aí Zelão, o Vitor engatou o primeiro aí pessoal, vamos ver o que ele vai aprontar aí Isso, não tem problema, vou destravar ela aqui, vou na outra vara aqui, pronto, pode deixar Pra que talvez já está aí o Vitor, eu vou ter que parar pra passar o passaguá depois galera, mas ele vai conseguir trazer o bicho Não sei se é a tampa não, não dá pra saber o que é É a tampa né Isso, mantenha mano Tá vixão forte Tá usando o que disso, quer dizer a ração do pesqueiro? É a ração do pesqueiro Estreia na varinha aí, o que você achou do equipamento? Ah, é bom Gostou da varinha? A varinha é ótima O varão Reina 2 metros e 70 50 livres Vai trabalhar ela Ó, bicho nervoso, ó Nada existe Você vai cansar primeiro que eles, né? Pô É, começamos cedo agora, acho que é mais ou menos meio dia, meio dia e pouco, depois saiu o primeiro galera Ele na verdade já perdeu 3 Na verdade já perdeu 3 Para que ele foi, deixa ele ir isso, deixa ele ir Tá muito fechado Eita É, agora tem que cansar o bicho Olha onde ele deixou a boia ali, ó Olha, não dá nem para ver a cara dele Ainda bem que eu não postei uma coca hoje no primeiro peixe, hein pessoal, senão tinha perdido Ah, ele já tava Já tava bem na casa, assim que eu poderia ter boas chances de pegar o primeiro peixe hoje Você perdeu 4 Olha, ele não quer moscar a cara, não quer Deixa ele cansar, fi Isso aí é Acho que é tilápia Cascudo, eu acho que é cascudo Fala isso não, senão o Felipinho vai... Aí Felipinho, é um cascudo aqui para você, ó 10 minutos já brigando Felipinho hoje não pôde vir na pescaria A próxima a gente vai estar pescando as tilápia aí com nós Vamos lá, vamos lá e vamos lá A grande Não importa não agora, deixa ele ir, você vem trazendo ele na boa. Eu achei que ele ia escapar, porque escapou quatro, escapar mais um não é nada, né? Tem que passar a glória. É que eu vou. Você quer acertar a maior parte? Você vai pro YouTube. É, mas o bicho tá com gás ainda pelo jeito. Faz uns 15 minutos já? Não, aqui 15 minutos. Ah, bicho tá vivo ainda. Cuidado, deixa ele levar se ele quiser, não tem pressa. Tem que garantir o vídeo, Victor. Tô cansando já. Eu tô ficando cansado do bicho não. Boa coisa, né? Não importa se ele tá com aquele anzal pequeno ou não? Tô. É. Não adianta forçar o bicho, né? Pra deixar ele correr. É forte mesmo, nego. Acho que é um tilapão, hein? Ih, a minha boia foi lá, Zé A minha foi e soltou Olha A minha puxou lá A gente tá me devendo um peixe, hein, Vitinho Tenho a participação do seu peixe agora Eita, bagacinho Olha que bonito Bonito pelo jeito, bicho Que monstro O bicho tá até sem ar já, homem O hominho, rapaz, tá sem ar Não dá ponta de vara pra ele não, segura a vara em pé Pô, tô desde Tá desde meio dia Até desde sete, oito horas ali, não puxou Agora que eu vim aqui, a minha afundou lá, a minha boinha Subiu de novo Não dá linha, cuidado, cuidado só isso Tem um negócio pra pesar aí também? Tem não Tem que ter aquela, a bolsa, a bolsa, né Pra poder pesar a balancinha, dá pra botar alicate nele Aí no meio tem quantos metros mais ou menos, fundura? Dois e meia, três metros Dois e meia, três metros Tem poços, né Esse poço dá três metros Se ele subiu aqui no seu bicho, você traga aí É, tenta trazer eles, né Mas, bonito hein, cara Você não vai desistir não, filho de Deus? Tá cansando já Tá cansando já Bruto Você tem que tentar guiar ele no passaguá, tá, Zé? Devagarzinho, na hora que você vê que ele levantou aí Ele vira e ele ganha força, né, cara? Danado, rapaz Olha É, chegando na beiradinha É, então Chegando, cuidado, não deixa lá Tira só a boia chegando Traz ele pra cá, vira ele pra cá Isso Você que tem que direcionar ele agora A gente tá com uma saúde também Beleza, adeus Tá, mas... Tá vindo por trás do passaguá Essa hora que você vê que ele vier Você vem trazendo ele Isso, isso Isso, isso Vem trazendo ele Vem trazendo ele Isso, isso, isso Isso aí, garoto Aê, rapaz Olha que bonito, cara Nossa, ele tava só no beicinho, cara Olha aí Se afrouxar um pouquinho, perde Você tinha perdido o anzolinho sem física, cara Mas é Olha o tamanho da panela Que lindo, peixe Valeu, parceiro, acho que nem precisa, né? Ó Ó Nossa Tem física, filho É isso aí, só no frouxarinho Ó, cuidado pra você pegar ele Você não deixar ele cair, tá? Deixa eu ajudar você a pegar ele Aí, ó Peguei essa aqui, a primeira Com a ração da Daqui mesmo da Do pesqueiro Que a gente usa de ceva E tá aí o resultado É, vamos soltar o bicho E tentar pegar mais Você põe ele no passaguá Isso aí, você põe ele na água O que é melhor Que é perigoso ele se debater É você derrubar o bichão Deixa eu Olha que bonito, cara A coloração dele é bonita, né, cara? Aham Aí, ó Nossa altura do bicho Cê dá um A gente dá uma recuperadinha no passaguá Isso aí Deixa ele tomar um ar Funda ele, pode afundar ele Deixa ele quietinho Ah, ele quer ir embora já É, olha aqui, ó Forte, saudável, bicho Tá vendo isso aí? Deixa eu ajudar aí, ó Aí, aí É, galera O pesqueirão aí Hoje tá parado, ó Vamos fazer uma pausa pro lanche Olha o garoto comendo Tá com fome, Zé? Pouquinho só Cansou da pescaria? Já? Um peixe que deu trabalho É, galera Vamos fazer um lanche aí Nós já continuamos nessa pescaria aí Acompanha aí Aí, rapaziada O Vitor acabou de bater mais um Ela na parte da tarde Deu uma animada Escapou, é Escapou, rapaziada Será bom? Vamos lá Vamos continuar O maior sempre escapa mesmo, né? Vamos continuar Não perdeu não, galera Ele afrouxou a linha mesmo E Tá pedindo pra perder o peixe Desce recolhendo e ergue Aí, desce recolhendo É, rapaziada O Vitor aí Me conta com a sorte De todo que é jeito, hein Cês viram? Minha afrouxou Pensando que perdeu o peixe Oi Aô, galera Fruta Vai, garoto É a igreja do hominho 3 a 1 hoje pro Vitão, hein Ainda bem que eu não apostei nada com ele Galera, hoje só na ração do pesqueiro, galera Não saiu na nossa aqui, nessa pescaria Nada deu certo Só a ração do pesqueiro, galera Eita, que encherido Não faça a linha não, viu? Faça a linha não Aí, galera Mais um Segundo tamba de hoje Vamos pra mais que Tem mais ação ainda Até o final do dia Tem que ver que peixe lindo Beleza, soltar ele Pra ele não ficar muito fora da água Vai lá Põe no Passaguá Vai pra vida, garoto Dá alegria pra outro pescador Vamos ver Aí, rapaziada Tamo encerrando a pescaria Hoje tava difícil Ainda conseguimos tirar uns peixinhos aí Passamos aí pra vocês Dividimos, né? Com vocês aí Nossas iscas Nossos sistemas de pesca E se você assistiu até agora aí o vídeo Se inscreve no canal aí E até a próxima pescaria Falou, galera